Que surpresas nos aguardam hoje no GP do Japão! Vamos lá, galera! O circuito de Suzuka é composto por 18 curvas numa pista incrível em formato de 8. São 10 curvas para a direita e 8 para a esquerda num trajeto de 5.8 km. A velocidade média por volta aqui é bem alta. Se continuar seco, podem esperar algo perto dos 220 km por hora. Chegamos a mais um dia de corrida e vamos conversar com Anthony Davidson. Anthony, nossos pilotos vão ter um dia cheio hoje. O que você vai querer observar quando eles saírem na direção da primeira curva? O começo da corrida sempre é um dos momentos mais angustiantes. Você precisa torcer para que todo mundo consiga fazer uma largada limpa. Possivelmente é uma das partes mais complicadas da corrida. Tantos pilotos com tão pouco espaço. É uma prova do talento deles que tenhamos poucos incidentes. Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de conferir como o grid de largada vai ficar. Pelo trabalho ontem do Valtteri Bottas, o finlandês larga na pole. À frente de Sérgio Pérez que se alinha em segundo. Continuando ao longo do grid, nós temos... A corrida vai ser boa, hein, galera? Vai ser legal, vou ter que ir para cima logo no começo, hein. Felipe Drugovic e Nikita Mazepin. O Fernando Alonso sofreu uma punição no grid. Stroll, Vettel e Mick Schumacher. Está quase na hora das luzes se apagarem. Então vamos para a pista começar esse GP. Vamos lá. Sem conversa, né, cara? Quem sai atrás não tem papo. Mas o Sina está ali na frente, galera. Está bem pertinho. Vamos lá. Fala, galera. Rafa Binária. Chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2021. Aqui no canal. Estamos aqui na casa da Honda. Aqui no GP do Japão, aqui em Suzuka. Corrida aí vai ser muito show. Vai deixando o like. Assista a qualificação. Acertei uma volta que nem no Q3 eu conseguia acertar. Não esperávamos que iríamos para o Q3, mas deu certo. É isso aí. Vamos com tudo. Vamos dar uma olhada aí na estratégia e vamos planejar. Vamos embora. Acho que vamos dessa forma, pessoal. A gente tem, assim, a opção de, depois do vermelho, colocar um pneu duro, né? Ou fazer essa aqui sugerida, né? De colocar o pneu amarelo. A princípio parece que os dois não vão dar. Só que parece que três, duas paradas aumenta bastante o tempo. Não sei por que eles estão indicando assim para mim, né? Mas, assim, não interessa muito. Acho que vamos tentar ir com tudo com o pneu vermelho, né? Vamos ter que ir para cima. A gente percebeu que ele está gastando. Vamos parar ou colocamos mais um vermelho ou colocamos amarelo para ver. E qualquer coisa a gente coloca o vermelho de novo. Não tem problema, né? Mas, entre morrer com o pneu duro ou com o pneu amarelo, eu prefiro o pneu médio, né? O pneu amarelo. Então, vamos deixar assim, mas acho que a gente vai acabar mudando no meio do caminho. Acho que a pista dá uma esfriada na parte final. Tem nuvens chegando. Então, isso é bom também. Beleza, galera? Então, vamos lá. Vocês estão assistindo esse vídeo no sábado. Chama a família. Senta com o Otávio. Pega o almoço. Relaxem aí. Ameita o seu, cruza o dedo. E que esse vídeo traga muita alegria na casa de vocês. Vamos embora, galera? Tô aqui já, filhão. Dormiu e picou. Pô, aí encostaram a minha roda, hein? Ainda tô com a razão. Vamos lá, galera. Boa largada. Bora, Senna. Opa, foi mal. Vai passando. Bora lá. Cheguei no limite ali, mas é que eu não quis atrapalhá-lo, né? Mas já levamos o aviso. Tá valendo? Ele tá vindo aqui junto. E vamos pra cima. O começo tem que ser assim, galera. Tchau, 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 tchau. O cara, parece que a qualquer hora ali eu vou ser jogado pra fora. Vai abrir ardo e eu vou estar trazendo cena aqui, cara. Porque não estamos chegando. Como é que tá o gasto? É absurdo. O gasto tá muito, cara. E já temos um aviso, né? O DRS está sendo ativado nessa volta. Você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. O DRS está sendo ativado na zona de DRS. Quero chegar pra abrir asa lá na frente. Aqui eles estão melhores e fazem essa curva aqui melhor que eu também. Não é novidade, né? Não dá pra entrar lá fora porque você pensa que vai ajudar, mas não. O carro perde todo o equilíbrio, volta todo torto, então tem que achar o limite certinho ali. Chegamos na briga aí. Pérez acabou de fazer a volta mais rápida da corrida. Tá todo mundo junto. Música 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 O que é isso? Acerta rapaz, acerta ali cara, que coisa mano, que dificuldade Acerta rapaz, acerta ali cara, que coisa mano, que dificuldade O que é isso? Acerta rapaz, acerta ali cara, que coisa mano, que dificuldade Melhorou um pouco né, eu tentei jogar uma quinta para o leitão lá fora Mas vamos ver Estou melhorando aos poucos a volta Acesse seu PMF para uma nova opção de estratégia Pelo jeito eu vou ter que aguentar até a décima primeira volta Para fazer uma parada só Não sei se eles vão de pneu duro, eu acho que vão fazer uma só e vão de pneu duro E quase que eu vou para fora Não sei se eles vão de pneu duro, eu acho que vão de pneu duro Não sei se eles vão de pneu duro, eu acho que vão de pneu duro Cara, que pace galera Todo mundo andando junto Então, como você vai de pneu duro, eu acho que vai de pneu duro Não sei se ele vai de pneu duro Não sei se ele vai de pneu duro Então você vai de pneu duro Não sei se ele vai de pneu do Droga! Vamos lá, vamos tentar uma parada só Vamos ver se a gente consegue Difícil, hein? Difícil, cara Fica andando muito Estava num ritmo bom até, mas Olha aí, só quando eles abriram Eu sei que a gente fique preso Ou alguma coisa Que eu consiga chegar neles Porque no braço tirar esses quatro segundos Só está aumentando Oito décimos Está difícil, galera Bora para o box, tá? Fiorou demais Caraca, galera, que isso, meu? Vamos botar dez aqui, mais um de asa Eles não pararam 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 e já estão saindo Ah, parada ruim, galera 3.1, meu irmão Porra Parabéns a essa turma Bom, fique longe da linha branca na saída Vamos receber uma punição por direção perigosa Se você acusar Direção de pneu duro, pelo menos, tá, galera? Então, vamos ver se eu consigo tirar Um pouco com esse pneu aqui Bora Vamos chegando Vamos chegando Vamos chegante Bom trabalho Essa é a nova volta mais rápida da corrida A melhor volta é minha, filho Vamos para o próximo Boa Esse aqui já vai ser vítima na próxima E aí Vamos para a frente Tem que ser, tem que ser, tem que ser Aqui não, filho Por fora é mais gostoso Muito bom, uma posição à frente Beijo do gol A diferença com o carro da frente é de 2.1 segundos A diferença com o carro da frente é de 2.1 segundos 1.8, hein? Estou bem em terceiro, galera Agora que eu ouvi Volta mais rápida da estafa de pneu médio Eles estão brigando, né? Nossa, estão brigando em feio 6.8 segundos Pera e segurou, mano Ou passou Volta mais rápida da estafa de pneu médio E agora que eu vou pegar Queira-feu Vamos lá Vamos lá Vamos começar a andar igual Mas você vê que loucura cara, esse pneu ele ficou bem melhor, bem melhor, bem melhor Tente a ultrapassagem Vamos lá, vamos tentar A briga, a briga O rádio desses caras devem estar pirando lá A briga, a briga 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 A briga, a briga, a briga Exatamente 10 voltas É pra dar Só que se o Max não passar logo, o Vélez daqui a pouco vai abrir da gente e a gente vai ficar cara Vai ficar pro Leclerc ainda que tá com pneu duro Então a gente dá tempo em pneu bom Só que não dá pra ficar travado não Ele que passa logo É isso Vai, já comecei a andar mais lento atrás Brincadeira Pouca coisa Agora daqui a pouco eu vou começar a andar Agora daqui a pouco eu vou começar a andar A gente tá atrapalhando Difícil, difícil, difícil Você está abrindo aproximadamente 3 décimos por volta em relação ao carro de trás Tá aí, ó Viu? Chegar mais perto e passar Se eu chegasse ali ia ser múltiplo Se eu chegasse ali ia ser múltiplo Aqui, ó, seria múltiplo Então uma mergulhada ali que eu quero ver Ok, tudo limpo Ok, tudo limpo Nossa mãe, hein Acho que agora dá pra forçar uma frenagenzinha, hein Linda, 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 linda Por fora é mais gostoso Beijo do gordo e vamo galera Caraca, moleque Vamo que vamo Tchau 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 Tchau, tchau. Essa é sua última volta, última volta da corrida. Tchau, tchau. 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 E aí